Jardins do Morumbi, sucesso absoluto de vendas. Atenção você que está procurando apartamento aqui na região. Venha correndo, sucesso de vendas. Se você não correr, você vai ficar sem. Rua Doutor Martins de Oliveira, número 180. O acesso você faz pela Giovanni Gronk, na altura do número 4000. Pertinho de tudo aqui no Morumbi. Shoppings, escolas, supermercados, tem academia, tem restaurante. Todos os serviços que você precisa para viver bem aqui no Morumbi. E olha, são apartamentos de três dormitórios, sendo uma suíte. Varanda, duas vagas de garagem, na cozinha, no banheiro, na varanda, piso de granito para você. Então eles estão caprichando no acabamento e você tem quatro opções de planta para escolher. Você vai escolher a planta que melhor se adapta às necessidades da sua família. E tem lazer também no projeto. Atenção, olha. Piscina adulto, piscina infantil, playground, quadra, churrasqueira, salão para festas, salão para jogos, sala para ginástica e sauna. E agora o melhor, como você vai comprar o seu apartamento aqui? Finançamento com a Caixa Econômica Federal e todas as garantias da Caixa Econômica Federal. Você tem fundo de garantia? Então você pode usar o seu fundo de garantia. Você tem até 168 meses para pagar. E a escritura definitiva sai no ato da compra para você, repito, com todas as vantagens da Caixa Econômica Federal. Quer conversar com o corretor? Tem plantão e tem apartamento modelo para você ver aqui decorado. Então vem, Jardins do Morumbi, Rodotor Martins de Oliveira, 180, o acesso pela Giovanni Grom, que é a altura do número 4.000. Vendas Lopes. É só você discar 3067-0000. 3067-0000. 3067-0000. 3067-0000.